E aí? Boa hora! Chega mais, vem cá! E aí? Bem-vindos ao Are You The One? Bem-vindos à grande ilha do Havaí. Eu sou o Terence Jay. Vocês sabem por quê? Estão aqui? São os péssimos! Vocês são horríveis. Colocamos vocês em um enorme processo de combinação. Psicólogos, especialistas em relacionamentos, entrevistas com seus amigos, familiares, os seus ex e a propósito, é melhor alguns de vocês não entrarem em contato com os ex. Ai, não acredito! Na real, alguns dos seus ex foram bem cruéis. Chocada. Eu vou te amar pra sempre. Mas se você me ferrar, eu vou acabar com você e com a sua família. Bem, devem ter notado que as coisas estão um pouco diferentes dessa vez. Pela primeira vez na história do Are You The One, todas as 15 pessoas que estão do lado de vocês podem ser um par ideal. Ah, não! É isso! Arrasou, né? Que demais! Todos aqui sentem atração por todas as identidades de gênero. E vocês podem amar quem quiserem, independente da embalagem. As pessoas ficam surpresas de saber que eu sou bissexual. Quando eu digo pros caras, eles ficam, Caramba! Que demais! Bora fazer homenagem. Eu vou sair minha namorada. Olha, toma cuidado. Eu posso roubar a sua namorada. Vocês aqui estão em um lugar seguro. Um lugar onde a sua sexualidade não é mais uma barreira que os impossibilite de se conectar. Lá no Mississipi, você não vê tanta gente bissexual ou queer no geral. E nessa casa vai ser mais fácil da gente se abrir e ser quem a gente é de verdade. Porque ninguém aqui vai julgar ninguém. Mas a grande pergunta é... Se os seus pares ideais estivessem bem na frente de vocês, vocês saberiam? A boa notícia é que seu par ideal está aqui e vocês só precisam encontrá-lo. Mas a má notícia é que já que vocês podem escolher qualquer um, o seu par ideal talvez seja mais difícil de encontrar. Vocês terão dez chances para formar oito pares ideais. E se vocês conseguirem, sairão dessa ilha com um amor e um milhão de dólares! Grana, grana! Essa temporada vai ser muito foda. Na minha visão de analista de sistemas, vai ser 345 vezes mais difícil que as temporadas passadas. Tem muito algoritmo nessa cabecinha que agora eu nem consigo pensar. Vamos ter muitos desafios! E eles vão mostrar porque vocês foram péssimos nos seus relacionamentos. E teremos uma coach especialista em relacionamentos, Doutora Frank. Ela estará aqui de vez em quando para ajudar vocês durante o jogo. Beleza? Então que comece o jogo, galera! Que seus corações guiem vocês! Vejo vocês amanhã para o primeiro desafio. Meu par ideal está aqui, mas é muito louco, porque todo mundo é atraído por todo mundo. As opções são dobradas! É como se a gente estivesse num buffet e todo mundo quisesse provar de tudo! Podem voltar para casa! Sei que estão loucos para se divertir! Festa, festa, festa! É! Vamos nessa! Festa, festa! Festa, 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 festa! Festa, festa! O que é isso?